Eu gostaria de acabar essa moção de externar minha solidariedade, meu sentimento da família do seu João Vítor, que atualmente morava, porque ele morou, morava o tempo todo no nosso explícito. O pai da Edilene, técnico de internagem há muitos anos aqui, sente salvo de uma pessoa a qual eu tenho muita estima e apreço com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, ele é um excelente profissional. Então, especialmente, em nome dela, eu vou saudar isso de toda a família. Eu peço a todos os colegas que possam estar votando essa moção. Tenho a discussão, Sr. Presidente. Uma palavra pela doutora Lívia Nilson. Queria também, tive a oportunidade de fazer isso, pessoalmente, através da sua filha, que veio de Rio de Janeiro, a filha do seu João Vício, como é conhecido lá no Major Simplice, a Edilene veio aqui, por ocasião. Ainda está aqui, o Velório, que acompanhou os últimos dias. O João Vício, que era uma pessoa que teve também um papel relevante, um muito trabalhador, constituiu uma família muito forte, não só no Major Simplice, como hoje faz parte aqui da vida também ativa da Sociedade do Valocenso, por causa da Edilene, que é um enfermeiro, como disse, a vereadora queira, que tem um trabalho no Porto Central aqui há muitos anos, casada com o filho do Sr. Boacir, e que é lamentável, né, a partir do Sr. João Vício, e o município, o distrito do Major Simplice sentiu muito, né, por ver a voz do Sr. João. A moção está em apreciação. A moção está em apreciação.